Não me perguntes onde fica o alegretinho Segue o rumo de teu próprio coração Cruzarás pela estrada o confinete E ouvirás a dignidade e de violão Não me perguntes onde fica o alegretinho Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada o confinete E ouvirás a dignidade e de violão Pra quem chega de gozar aqui na tarde Ou quem vem pelo banheiro Tem no sol como uma brasa que ainda arme Me perguntes onde fica o grande Dessa terra que eu venho Hoje eu me acalmo a ti de mel que eu peio Se eu te pego a mora das quebradas por minha vida A alma não quer o que eu venho A alma não quer o que eu venho A alma não quer o que eu venho Os olhos vou levar o encantamento Dessa terra que eu venho com devoção Cada verso que eu componho o pagamento De uma vida e vida de amor e gratidão Ouvi o canto como chance brasileiro Dessa terra que eu amei desejo Pedra mora das quebradas por minha vida Pedra mora das quebradas por minha vida Que coisa! Quantas horas que vocês ensaiaram? É louco rapaz! Dias e dias!